Culinária, oferecimento Guidam, receitas mais saborosas e práticas com temperos Guidam. E o móveis lindos, né? Maravilhoso. Gostou? Amei. Já se viu ali fazer um orçamento com Enzo? Lá em casa, a gente... Planejado? É planejado. É outra coisa, né? Nossa, é muito bom. É, eu acho que cada vez mais acessível, tá, gente? Muitas vezes, né? O ser humano, na verdade, tem um certo preconceito consigo mesmo, né? Ah, eu não tenho, não faz parte da minha realidade. Eu não posso, meu bolso não cabe. Você já tentou? Faz um orçamento, às vezes você consegue parcela. Nós temos aqui no Brasil, nós temos essa facilidade de parcelamento. Fora do Brasil, Fih, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, não parcela não, tá? Se você quiser comprar uma cozinha como essa aqui, é no cash. Então, aqui no Brasil, essa facilidade faz com que você possa realizar o seu sonho de ter a sua casa própria, de ter o seu móvel, né? Do seu sonho, o seu carro. Então, desbloqueie isso, que você não pode, tá? Fica aí a minha dica, reflexão, né? Também isso. Não é, Verônica? Às vezes as pessoas acham que não é acessível. É, a gente é aqui, né? A gente mesmo se bloqueia, né? E pra tantas outras coisas, a gente tá falando aqui de bens materiais, né? Mas é pra tudo, né? Pra tudo na vida, tá? Acredite mais em você, no seu potencial. Bem isso. Ai, ai, nossa, que lição de normal. Que reflexão que foi essa que eu fiz aqui, hein? Você que me ajudou a entrar nessa? A Thelma que tinha que estar aqui, né, Thelminha? Daqui a pouco a Thelma vem aqui refletir junto comigo. Bom, por aqui nós vamos de receita agora. E essa receita você também pode fazer, viu? Aí, ó, viu? Você também pode fazer. Mesmo você não ter habilidade na cozinha. Todo mundo pode. Basta você pegar o passo a passo que você vai ver a partir de agora. E aí, comprar os ingredientes, é claro, né? E aí, fazer essa receita. Ó, tá aí na tela pra você. Já tira uma foto, bem bonita. Já coloca aí no seu celular, faz uma pastinha aí com as fotos das receitas do vitrine, ó. Olha que bonito, gente. É de dar água na boca, né? Ó, e depois também, essa receita aqui, o passo a passo, com a participação da Verônica, vai estar no nosso site, tarobá.com.br. Nesse exato momento, por sinal, nós estamos ao vivo através dele e pelo Facebook também, né, Mari? Estamos pelo Facebook hoje? No Facebook, eu acredito que sim. Facebook, tarobalondrina, tá? E o site, tarobá.com.br. Bora lá, então? Estamos, né? Um beijo pro pessoal do Facebook aí. Bora lá, então. Depois de mostrar a receita, que linda essa cor de doce de leite. Meu Deus. Isso daqui é a lata, aquela latinha famosa cozida, viu? Ah, sei, é o leite começado. É. Cozido é muito gostoso, né? Muito bom. E por onde a gente começa? Qual que é o primeiro passo dessa receita, Verônica? O primeiro passo é a base, que é aquela farofinha de bolacha, né? Com a manteiga, tá? Essa bolacha é a Maria, a Maisena. É a Maisena. Maisena, tá. Mas também, se quiser aquela de leite também, sem problema. Vai bem, né? Vai. E as encomendas? A todo vapor, graças a Deus. Ainda tem agenda pra quem? Com certeza. Como se diz, atrasadas aí? Sim. A bolacha aqui, gente, a Verônica já trouxe triturada, tá? Eu já triturei, tá? Aqui no liquidificador ou processador, bate bem, ó. Perfeito. Uma farofinha mesmo. E aqui a manteiga, ela tá em ponto de pomada, ó. Ela tá bem molinha, tá? Se tiver na geladeira, pode derreter. Tá. Tá tranquilo. Olha, que eu não vou derreter, porque ela tá... Nossa, ela tá, ó, no ponto. É, no ponto certo. Aí é bom você colocar uma luvinha, como a Verônica tá aqui, ó, porque a manteiga na mão, é um óleo, né? Sim. Que acaba aí demorando um pouquinho pra... Ah, tem que lavar bem, né? Tem que lavar bem. E aí você vai apertando ela. E aqui a gente vai apertando bem até a manteiga agregar toda na bolacha. Perfeito. Ó, você que chegou agora, gente, receita de cheesecake perfeito. É cheesecake de doce de leite, que normalmente a gente tá acostumado ao cheesecake com frutas vermelhas, né? Que é maravilhosa. Que é uma delícia. Mas é essa aqui, eu confesso que olha a montagem ali, é dar um ar, assim, de realmente Natal chegou, né? Sim. Ano novo, tá aí batendo a nossa porta também. 20 dias pro Natal, minha gente. Nossa, tá aí. Dezembro vai voar. Já tá voando. Já voou, minha. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou deixar você dando uma agregada, então, nos nossos ingredientes. Aqui tem que agregar bem. Ó, ela tá aqui com a bolacha triturada e com a manteiga, tá, gente? Com a manteiga. Então, enquanto ela vai agregando aqui, eu vou ganhar tempo por aqui, porque eu quero falar pra vocês deste tempero que não pode faltar na nossa casa, né? Alho Guidã. Guidã é uma empresa familiar que está no mercado desde 2010 e tem essa variedade aqui de temperos pra deixar as nossas receitas muito mais saborosas. Tem cebola triturada, tem o temperatudo, tempero baiano, tempero de ervas finas, o alho frito que olha com o arrozinho ali, hum, fica uma delícia, viu? E o carro-chefe que são esses aqui, ó, que é o alho triturado. Ele vem nos tamanhos de 200 e 400 gramas, 1 e 3 quilos, tá? É muita praticidade pro nosso dia a dia e, é claro, sem perder a qualidade. E pra quem gosta do alho natura, tem também o alho roxo nos pacotes de 100 e 200 gramas. Agora você já sabe, né? Chegou no mercado, procure pela marca de temperos Guidã. Guidã, receitas mais saborosas e práticas com temperos Guidã. Quero agradecer a Guidã. Guidã, renovou o contrato com o Vitrino e Revista, Guidã. Obrigada, mais um ano aqui junto com a gente, né? Obrigada por essa parceria ao longo desses meses de 2024. E vai ser um prazer ter vocês novamente em 2025, tá bom? Bom demais. E por aqui, receita de cheesecake, né? Isso. O alho não combina aqui, gente, mas antes da sobremesa, vem o arroz, né? Vem a farofa, vem aquele pão de alho que você pode passar ali o tempero de ervas que nós já fizemos aqui. Então, fica aí a sugestão, aí depois você vai pro docinho, né? Que combina muito bem, né? Ó, daí aqui o ponto. Aqui, ó, você aperta bem, a hora que você tocar, ela desmancha. Desmancha. Então, esse é o ponto, tá? Perfeito. Então, aqui a gente vai reservar. E o cheiro disso? O cheiro maravilhoso. Nossa, que delícia! Essa é uma receita nova, é uma receita que tá no teu cardápio, que quem quiser encomendar, você vende. Fácil, com certeza. E tem outras opções também. Deixa eu dar aberto o Instagram da Verônica, Mari. Vamos mostrar o Instagram já? Pra quem quiser. A gente até passou essa semana uma matéria falando sobre pessoas que gostam de encomendar a ceia. Olha aí, ó, esse é o Instagram da Verônica pra você acompanhar ela, se interessou pelo trabalho. Gente, a Verônica trabalha com produtos de altíssima qualidade, tá? É sensacional aqui o trabalho dela e você pode fazer aí a sua encomenda, tá? Então, faça aí isso agora. Já entra aí em contato com ela. Vamos fazer o seguinte? Vamos pra break com a imagem do Instagram aí da Verônica? Com a nossa imagem, então. Já estamos no vídeo e a gente volta já já, tá bom? É rapidinho. Aqui nós estamos fazendo uma cheesecake de doce de leite. É a cheesecake perfeita. A gente colocou assim como, né, o tema dessa receita aqui. Tenho certeza que você de casa vai amar. A Verônica já amassou a bolacha, ela triturou a bolacha, colocou a manteiga, já fez a massa, que é a base. E agora ela vai fazer a cobertura. Mas antes, eu vou dar um recadinho e a gente já volta aqui, certo? Parte, segunda e última parte, né? Depois é só montagem, né? Depois tem a cobertura. Cobertura. Ah, então é a segunda parte. É, a segunda. Vamos lá. Então, na batedeira, o quentese. Quentese de qualidade, hein, gente? Sim. Né? Sempre prezando por isso, né? Ó, quentese. E o açúcar. Só isso, por enquanto? Isso. Tá. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Por isso que tá pouquinho. Ah, é? Lá na receita que a gente postou, é a receita completa, tá? Aqui, pra fazer ao vivo, ela tá fazendo só meia receita. Então, por isso que colocou só esse tantico de açúcar. E aqui nós vamos baixar. DJ, já prepara o som aí. Vai lá. Eita, pega! Você não viram? A gente gosta de contar. Onde que ele parou? Ah, ele parou aqui, ó. O ombro é um pouco de quentese. Ainda bem que não vou na cara, ainda bem que não vou na roupa, né? Tá valendo. E agora, ó, colocamos o açúcar, o quentese. E o limão, agora. E o limão, tá? Um toquinho de limão. Vou até sair de perto, porque essa roupa não é minha. É. Olha só de colocar o limão, gente. Ele dá uma mudada na textura, mas tá tudo certo, tá? Mas tá tudo certo. Ó, ela muda aqui, ó, e fica tudo certo. E agora o doce de leite. Esse aqui foi o leite condensado cozido, né? É, esse daqui eu prefiro. Eu também, viu? Eu... Facinho de comer uma lata dessa aí, ó. Uma bolacha. Hum... Com cheesecake, né? Isso aí fica muito bom. E ó, que legal. Como tem o cheesecake aqui, o cream cheese, ele vai tirar aquele doce. Vai tirar todo o doce. Né? Isso que é legal. E a gente vai bater mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aumenta o som, DJ. E aí 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 Tá bonito por demais isso, hein, gente? Que delícia, ó. Uau! Aí sim. Saborosíssimo. Olha que cor linda. Maravilhoso. Essa é a parte do recheio, tá? Isso. Então a gente fez aqui, ó. Misturamos o cream cheese, O leite com... O doce de leite E ainda o açúcar, tá? Ela tá fazendo meia receita. Mas a receita é... E o limão, verdade. E a receita inteira você confere no nosso Instagram E também no nosso site Tarobá Londrina. Vamos dar mais aqui? Não. Não? Pode baixar aqui. Enquanto nós vamos agregando aqui, Amanhã, né? É sexta-feira, minha gente. Amanhã é sexta-feira. Já? Que doideira, né? E ó, você tá vendo aí imagens Do último episódio do nosso Soul Chef Que amanhã vai ao ar outro episódio, né? Amanhã vai o episódio aí da... Do nosso... Nesse resumo aqui que você tá vendo Foi da Montana Steakhouse Os nossos participantes tiveram que preparar uma carne Utilizando aí uma peça, né? Da Montana Steakhouse E quem deixou o nosso reality foi a Jivonete A Jivonete que cozinha lindamente Mas não conseguiu oferecer uma carne Que fizesse os nossos chefes jurados Gostar muito, né? A carne dela não deu muito certo E aí, você como tá vendo aí Olha, foi um episódio muito gostoso Comemos bem nesse dia Até eu me alimentei bem Então a Jivonete que se despediu do último episódio E nós entramos na reta final Do nosso Soul Chef Dia 20 Ó, a Jivonete é essa aí que acabou de aparecer Aí, ó Ô, Jivonete Fez uma trajetória linda no Soul Chef Minha amiga Querida Ela faz marmitas E dia 20 a gente volta a se reencontrar Pra falar quem foi o grande Ou a grande vencedora do nosso Soul Chef 2024, né? Então não perde o episódio amanhã não, gente Vai tá assim, ó Muito gostoso Vale a pena você acompanhar aí Mais um capítulo Dessa jornada gastronômica Repleta de sabor e muita emoção E é claro Que pra acontecer esse projeto A gente conta aí com grandes parceiros Olha só Chefe Oferecimento Montana Steakhouse Transforme seu churrasquinho em churrascão Camil A base do Brasil Filipe Mestre em azeite Desde 1867 Miligran Chef Máxima resistência e absorção na sua cozinha Copacol Coopera com você em todos os momentos Panutrir Quando a saúde e o sabor se encontram Romanha Amor é o nosso alimento Ribeira Alves Bacalhau português Com jeitinho brasileiro E embalixo Saco para lixo tem nome É embalixo Tá aí, então não perde não Amanhã mais um capítulo Do nosso Soul Chef Cozinheiros Amadores 2024 Ô gente, Natal no Super Mufato É um show, viu? Tem preço baixo Qualidade E tem quinta e sexta de carne Tem também Sextas de Natal Em até seis vezes sem juros E no Bazar Em até dez vezes sem juros Então aproveite essas ofertas E olha só, né? Tem promoção rolando No Natal no Super Mufato É show, show, show No Mufato O Natal é show de qualidade Nas quintas e sextas de carne Colchão mole 38,97 kg Acei com osso 24,97 kg Açúcar 5 kg A partir de 14,48 Panetone Mufato 400 gramas 8,99 Homo 900 ml 11,99 Fralda Pumper 69,90 É, gente Ainda tem um selinho De descontos Pra você acumular Show de Natal Super Mufato É bom pra todo mundo Bora aproveitar E agora vamos de notícias Vamos conversar Com o Gabriel Alves Direto do nosso Portal Tarobá Boa tarde, Gabriel Seja muito bem-vindo Aqui no Vitrine Revista Trazendo aí Informação Pra todos nós Exatamente, Maica Boa tarde pra você Boa tarde a todos Que acompanham O nosso Vitrine E olha só A primeira informação Que nós vamos trazer É que a carreata Da chegada do Papai Noel Começa hoje Às 7h30 No centro de Londrina Na Praça Willie Davis Na frente da Asil E vai até a Praça Gabriel Martins A casinha do Papai Noel Onde ele vai ficar até Às 22h Então a chegada do Bom Velhinho Já estamos chegando no Natal Como o ano Passa extremamente rápido E aí teremos então A chegada do Papai Noel Lá na Praça Willie Davis Da onde ele vai sair Até a Praça Gabriel Martins Aqui no centro de Londrina E junto a isso É também aí A entrada do horário Do comércio Estendido também Até as 22h Então pra quem quiser Já adiantar os presentes Do Natal Não deixar pra última hora Pode ir Até o centro de Londrina Que já vai encontrar Muitas lojas do centro Abertas Então é uma grande oportunidade Pra quem quer garantir O presente de Natal Agora em 2024 Outra coisa interessante Que é importante Nós falarmos por aqui É que o nível do Lago Igapó Voltou ao normal Depois das chuvas E aí A árvore será possível A passarela já pode ser Transitável novamente Então quem quiser visitar A árvore de Natal Que fica lá no Lago Igapó Quem quiser passar aí Nessa passarela Tem a oportunidade Novamente De aproveitar aí Esse grande Esse grande monumento Que fica em todo o Natal Aqui em Londrina E a precipitação Aumentou o nível do lago Que tomou aí Tornou o passeio inseguro Pra visitas Porém agora já foi resolvido Quem quiser visitar A árvore de Natal Pode ir até o Lago Igapó Tudo isso E muito mais Você confere aí No nosso portal Tarobala.com.br Você encontra aqui Em Londrina e região Todas as informações Maia que eu volto com você Tá certo Gabriel Muito obrigada Pela sua participação Um bom trabalho pra você E toda a equipe de jornalismo Viu? Bom trabalho Maica Tchau tchau Um beijo Outro beijo pra você Vamos aqui com a Verônica Que tá com as perninhas doloridas Do trem Não é Verônica? Baixou aqui Ai que um dor Ouviu o barulho Ouviu o professor O personal tá judiando As meninas lá As professoras estão judiando Agora nós vamos Para a terceira e última Isso Agora sim chegou a hora De acabar De finalizar a cobertura O que você tá colocando aí? Aqui mais doce de leite Olha lá gente É doce de leite Que não acaba mais Mas você vai saber Que é tudo com a medida Perfeita Que vai deixar ele muito saboroso Deixa muito suave E aqui o creme de leite Nunca é só o doce de leite Não Sempre é o Tem que agregar Outro Porque senão deixa ele muito doce Fica muito doce E agora a gente vai mexer Essa mistura Vai no fogo Vai no fogo Fazendo aí um creme Então Isso Deixa depois que levantar Começar a ferver Uns 3, 5 minutinhos Tá ótimo Perfeito Enquanto a Verônica Vai fazendo essa misturinha Ficar ainda mais gostosa Creme de leite E doce de leite Minha gente Também É bom demais E aí a gente vai Deixá-la aqui apurando Então Essa Essa parte da receita É a última parte Que a gente vai Fazer essa finalização Pra depois fazer a montagem E olha que legal A Verônica trouxe uma montagem Diferente aqui Da que a gente trouxe aqui Do que ela trouxe aqui Na nossa receita Aqui ó Pra você fazer e vender Como você pode oferecer Pra suas clientes Sim Ou se não tem Porque ali a forma Tem que ser de fundo removível Se a pessoa não tiver Dá pra montar Uma travessa Vai ficar bonito também As camadas Legal Então já vem aqui Porque eu vou dar mais um recadinho Que você fica à vontade Tá bom? Olha que delícia A gente tá montando aqui Gente Mas não tem segredo Não O passo a passo é esse Colocou a farofinha lá embaixo Dá uma apertadinha Com a colher Depois despeja o creme Leva pra gelar É bom, né? Ainda bem que você colocou Um pedação pra mim Delícia Tchau Tchau